Olá, boa noite. A doença da sensibilidade. Com a chegada do frio, o estado aumenta o número de casos de alergias. No panorama de hoje, nós vamos tentar explicar esse tipo de resposta do sistema imunológico. Quais os fatores que mais influenciam o organismo a reagir contra as agressões externas? Os sintomas e os tipos mais comuns de alergia. As formas de tratamento e os cuidados para evitar a doença. Veja também a despedida dos gaúchos a Paulo Santana. E a mistura de pão de queijo com erva mate. Foi enterrado agora há pouco o corpo do jornalista Paulo Santana, que morreu na noite de ontem, aos 78 anos. Centenas de pessoas passaram pelo velório realizado desde o início da manhã na Arena do Grêmio. Ele foi sepultado no cemitério João XXIII. O cortejo com o corpo de Paulo Santana deixou a Arena do Grêmio sob aplausos dos torcedores gremistas. Do local do velório, o pequeno comboio de carros seguiu em direção ao cemitério João XXIII, onde as homenagens se repetiram. Ao lado de familiares e amigos, torcedores cantaram o hino do Grêmio. E assim se despediram do colunista polêmico, que marcou a história do jornalismo gaúcho. Paulo Santana foi sepultado no fim da tarde, de frente para o Estádio Olímpico, símbolo do seu tímido coração. Francisco Paulo Santana nasceu em 15 de junho de 1939, na cidade de Porto Alegre. Personagem caricato da torcida tricolor desde os tempos do antigo Olímpico, Santana percorreu um longo caminho antes de se dedicar ao jornalismo esportivo. Ainda jovem, ganhou a vida como feirante. Tempos depois, ingressou na carreira policial. Foi inspetor e delegado. O fanatismo pelo time do peito aproximou Santana do mundo da comunicação. A estreia foi como convidado no programa esportivo Conversa de Arquibancada da TV Piratini, retransmissora da TV Tupi no Estado. O entusiasmo marcante não passou em branco. A partir daquele dia, Santana firmou espaço no jornalismo gaúcho em uma das rádios mais ouvidas do Estado. O Santana começa em 71, já na Ipiranga, com o Érico Veríssimo, né? Onde estava a RBS e o Cândido Norberto dá oportunidade para ele. E o Cândido costumava dizer, o Cândido tinha muita visão, porque o rádio gaúcho se divide em antes e depois de Cândido Norberto. E o Cândido viu que o cara tinha talento e costumava dizer assim, O Santana não é para ser entendido, é para ser ouvido, mas deve ser interpretado. Vai ser lembrado como uma figura ímpar, uma figura única. O nosso jornalista, o nosso comunicador mais popular do Rio Grande do Sul. Por tudo, pela polêmica, pela paixão, pelo amor com que fazia as coisas, Paulo Santana era único e será lembrado assim como uma figura única e que entra a partir de agora para a história, para não ser esquecido jamais. A coluna no jornal Zero Hora veio logo depois e não precisou muito para ele também marcar presença na antiga TV Gaúcha. Sempre polêmico, fazia comentários que dividiam opiniões e passou a falar sobre assuntos que fugiam ao mundo do futebol. Paulo Santana era um cronista inconformado, inquieto, que sabia fazer provocações. Eu tive a oportunidade hoje de visitar as minhas redes sociais, que são hoje o termômetro da sociedade, e lá estavam os comentários apaixonados por ele, milhares de comentários e alguns nem tanto. Mas, na verdade, eu acho que era exatamente isso que o Paulo Santana gostava. Ele gostava de ser contestado, ele gostava da polêmica. Em alguns momentos, ele fazia um papel muito importante para o jornalismo gaúcho, que era de dizer para a população aquilo que nem sempre eles querem ouvir, ou seja, que as pessoas querem ouvir. Ele conseguia ser autêntico e ser uma voz que não era consonante. Agora vamos falar delas que são muito comuns nessa época do ano, quando as temperaturas ficam mais baixas. Estamos falando das alergias respiratórias, como rinite, sinusite, entre outras, que costumam aumentar 40% durante o inverno. Idosos e crianças, é na espera, na unidade de pronto atendimento ou na emergência dos hospitais. Eles são os que mais sofrem a cada mudança brusca de temperatura com as doenças respiratórias. Ele começou a tosse, mas a tosse estava bem seca, bem seca. Aí minha mãe falou, faz a nebulização para soltar, né? Mas não estava adiantando. Aí a febre, a gente pensou que estava saindo o dente, a pessoa quer o dente, mas não era. A gente pensou que era o ouvido, mas eu acho que não era. Daí ele ficou ruinzinho. Pois para quem é alérgico, respirar o ar gelado, a maior circulação de vírus e a umidade que amplia a proliferação de ácaros e mofo, podem ser gatilhos para uma crise. As bronquites estão no histórico da família do Ivair. Desde sábado, é o filho, Pablo, de um ano e dez meses, que está internado na Santa Casa, fazendo oxigênio. Ainda é muito cedo para dizer se ele é alérgico, mas o menino já teve várias crises respiratórias. A temperatura do tempo cada vez esfria mais e a gente já não sabe mais nem o que fazer. A gente já recorre num lado, recorre no outro. E é um troço, sei lá, que eu acho que não tem cura mesmo. A solução é relevante conforme dá. As principais alergias respiratórias, como rinite, bronquite, sinusite e asma, vêm de fatores genéticos associados aos ambientais. O contato com o pó, o cigarro, pelos de animais, produtos químicos e até com o pólen de algumas plantas pode desencadear uma crise. Para todos, assim como no caso das alterações de temperatura, o importante é conhecer o que causa a crise e evitar. Por exemplo, eu tenho pacientes que não podem usar perfume, inseticida, desinfetante. Outras sabem que em determinado parque, aquelas flores, aquelas material vegetal causam uma exposição. Outras, quando tiram o endredom do armário, o moletom, o casaco, que ficou lá seis meses hibernando, proliferando fungos, bactérias, colocam em cima, é crise. E outros bem comuns, uma infecção viral, que para nós dura dois ou três dias, para o alérgico é um gatilho. Então, procurar evitar esses gatilhos, se afastar dessa situação, a vacina antigripal ajuda e saber que existem tratamentos bem eficazes. O Tiago tem sinusite e outras alergias alimentares. Os problemas em decorrência delas, ele sofre desde a infância, mas o diagnóstico veio na adolescência. Além do tratamento preventivo constante com antialérgicos, desde lá, ele carrega um verdadeiro kit na mochila, para evitar complicações que ele não quer mais repetir. Tem que ter como se fosse uma bengala, né? De remédios para poder viver melhor. Mas hoje em dia eu já me acostumei. Sempre levando remédio na bolsa. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, para conversar sobre os sintomas e tratamentos de alergias, Hélio Miguel Simão, que é médico alergista. Boa noite, doutor Hélio. Seja bem-vindo ao Panorama. Obrigado pelo convite. Bom, e você de casa, se quiser participar, mande a sua pergunta através das nossas redes sociais. Os nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela. Bom, doutor Hélio, o que é a alergia? Por que ela acontece? A alergia, na realidade, é uma herança. É uma herança que nem todo mundo gostaria de ter. Mas ela é uma predisposição, um terreno fértil que passa, geralmente, dos pais. Então, em torno de 70% dos pacientes que têm alergia, eles têm essa herança dos dois, do pai e da mãe. Então, é muito importante que o paciente, ele possa prevenir. Porque se ele tem a herança, desenvolve os sintomas, ele vai, de alguma forma, poder prevenir para não ter crises com frequência. Sim. E por que que em idosos e crianças esse efeito se intensifica? É uma pergunta importante. Porque nos idosos e nas crianças, o sistema imunológico, ele está muito imaturo. Esses pacientes, eles não têm as defesas ainda, também, em níveis que protegem. Então, muitas vezes, eles estão mais suscetíveis. Como o paciente, ele tem essa herança, ele vai, em determinada situação, vai ter um órgão choque. Na criança, geralmente, como nós vimos na reportagem, ela pode acometer os pulmões ou o sistema respiratório alto, que seria o nariz. Já no idoso, ele pode acometer também a via respiratória de uma forma mais grave. Sim. Então, é muito importante sempre, cada paciente, se conhecer, saber se ele tem a rinite, se ele tem a asma e também fazer a prevenção. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um inverno rigoroso e, além disso, a gente tem essas mudanças bruscas, assim, de temperatura de um dia para o outro, né? Esses são fatores que também prejudicam bastante o alérgico, né? Certo. A tua pergunta também é importante porque, às vezes, essa oscilação, amplitude térmica e na umidade, ela é mais prejudicial para o paciente do que o frio mantido. Por quê? Porque esta mudança faz desencadear no paciente alérgico a reação de asma, no caso, a falta de ar, o bronco espasmo ou as crises de rinite. Então, quando nós temos um inverno como o nosso agora, esse com muita oscilação, isso faz com que o paciente tenha mais crises. E aí a importância de fazer a prevenção. A rinite tem prevenção, a asma tem prevenção. E tem também o tratamento da própria crise. Mas se ele fizer a prevenção, essas crises vão ser mais espaçadas e mais curtas. Ou seja, ele vai ir menos à emergência. Claro. Bom, a gente viu também ali na matéria, né? Que tem um bebê que não foi diagnosticado ainda como alérgico, né? Qual é o melhor período aí para a gente chegar nessa conclusão, para fazer os testes? Geralmente, no primeiro ano de vida, é difícil fazer o diagnóstico de alergia respiratória. Então, o paciente tem essa predisposição, ele começa a ter geralmente quadros virais, que são os quadros que nós chamamos de bronquiolites. E a partir daí, o paciente pode começar a ter com frequência as crises de bronco espasmo. O que seria isso? É a falta de ar. Geralmente, em torno de um ano e meio, dois, se pode fazer o diagnóstico de asma. Até então, nós podemos dizer que esse paciente tem uma predisposição, mas ainda não se faz o diagnóstico. Os testes para alergia respiratória, também a gente pode fazer a partir de um ano, um ano e meio. Sim, então bem cedo, né? Bem cedo. A gente tem uma pergunta aqui que chegou da Maíra, de Porto Alegre. Ela quer saber sobre alergias na pele nesse período. São causadas pelo frio mesmo? Por que elas acontecem? Também o paciente que tem alergia na pele, ele tem essa predisposição. Ele vai ter uma pele mais seca. No inverno, isso pode agravar, porque o paciente já tem uma umidade menor na pele. Ele, então, tem essa predisposição. O paciente que tem alergia com frequência na pele, se chama a doença da dermatite atópica. Sim. Que é uma doença que algumas pessoas chamam de asma de pele. E pode piorar no inverno, porque resseca. E um dos tratamentos principais para a dermatite atópica é a hidratação da pele. E no inverno, fazer uma hidratação com mais frequência, geralmente após o banho. O paciente passa o hidratante. Isso vai fazer com que ele tenha menos crises e menos desconforto. E a gente toma banho mais quente nessa época também, né? Claro, isso resseca mais a pele ainda. Então, procurar não tomar banhos quentes. Utilizar o hidratante logo após o banho, que a pele tem uma umidade maior e a absorção vai ser maior também. E evitar os irritantes, né? Por exemplo, sabão em pó, amaciente alvejante na roupa, isso piora. Então, se utiliza sabão de glicerina. Evitar perfumes que também desencadeiam alergias. Esses irritantes todos, eles são fatores que podem desencadear quadros piores. Sim. Tem mais uma pergunta aqui do Carlos, também daqui de Porto Alegre. Ele pergunta se quem sofre de alergia pode cuidar das plantas, de qualquer tipo de planta em casa. Bem, a alergia que é causada pelos pólens, geralmente ela ocorre mais na primavera. As plantas que nós temos em casa, geralmente elas não causam alergia. É difícil, assim, às vezes a pessoa conviver com essa ideia, porque geralmente planta, a ideia geral é que causa alergia. Mas as plantas que causam alergia são geralmente aquelas plantas que são as chamadas gramíneas. São plantas que ocorrem a polinização na primavera. Então as folhagens, normalmente plantas que nós temos em casa, elas não causam alergia. Sim. Bom, doutor Alisson, continua aqui com a gente. Certo. E no próximo bloco aí a gente vai falar sobre alergias alimentares. E a gente vai ver também que alérgicos estão recorrendo à acupuntura para atenuar os efeitos da doença. Vamos agora conferir um resumo das notícias do dia, porque foram confirmadas mais quatro mortes por gripe no Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, as últimas quatro mortes ocorreram entre os dias 3 e 17 de julho, nos municípios de Pelotas, Brochier, Canoas e Porto Alegre. Apenas uma das vítimas havia sido vacinada contra o vírus. Ao todo, o Rio Grande do Sul contabiliza 30 mortes por gripe este ano. A prévia da inflação oficial registrou variação negativa em julho. Na capital gaúcha, o IPCA 15, medido pelo IBGE, apresentou deflação de 0,24%. As maiores quedas aconteceram no preço da batata, laranja, energia elétrica residencial e gasolina. Já as maiores altas foram registradas no valor cobrado pelo feijão preto, tomate e macarrão. No acumulado do ano, o indicador registra variação de 1,15% em Porto Alegre. Nos últimos 12 meses, a alta é de 2,55%. E ainda hoje, a pesquisa que mistura erva mate com pão de queijo e o uso da acupuntura no tratamento das alergias. É daqui a pouco. As alergias alimentares mexem muito com a vida e com a rotina das pessoas. E geralmente, as adaptações já precisam ser feitas na infância. Por isso, a ajuda psicológica pode ser essencial para enfrentar a nova dieta sem perder a qualidade de vida. As amigas se conheceram por meio de uma página na internet. O espaço criado por Ivana reúne mães e filhos com algum tipo de alergia alimentar. Um problema que quase levou à linha depressão. A alergia da filha caçula a mais de 20 alimentos foi diagnosticada depois que a pequena Rafaela teve um choque anafilático. Quando ela tinha um ano, a gente foi dar uma fórmula de leite de vaca. E ela, ao tomar o primeiro gole, ela começou a vomitar, vomitar, trancou a narina, inchou os olhos e quase desmaiou no meu colo. Ficou roxinha. Depois da descoberta, a vida mudou bastante. A ajuda veio de uma até então desconhecida. Uma psicóloga especialista em alergia alimentar. Além de estudar o assunto, Ivana também é mãe de uma garotinha com alergia à banana e ao leite de vaca. Hoje, por meio do site, ajuda as famílias a repensarem o cardápio e a vida em sociedade. Eu tenho um grupo de apoio no Face que chama APLV no Sul. Não é só eu evitar os alimentos, é toda uma questão de adaptação social e familiar. O que traz alergia alimentar é um impacto muito grande na vida. Com adaptação, a gente leva uma vida normal. Só a gente precisa se adaptar, porque são condições diferentes. Segundo este gastroenterologista, ainda é muito comum as pessoas confundirem a alergia com algum tipo de intolerância. Só que as diferenças são grandes. Alergia é o quê? Quando o nosso sistema imunológico ataca aquele alimento achando que é um bandido, achando que é uma bactéria, que é um vírus, que é alguma coisa do mal. E acaba dando uma reação alérgica, uma reação inflamatória no nosso organismo. A intolerância já, por outro lado, na verdade, é só uma dificuldade de digerir o alimento. No geral, as alergias são descobertas na infância, quando o sistema imunológico da criança ainda está em formação, o que pode ajudar na cura do problema. Mas adultos também podem ser surpreendidos. As alergias podem se manifestar minutos ou horas após a ingestão de determinados alimentos. Ou os sintomas podem demorar a aparecer, após muito tempo consumindo uma substância regularmente, quando é crônica. Na forma aguda, a alergia pode levar à morte se não tratada. A pessoa entra em contato e já começa com a reação alérgica nos primeiros minutos a horas. E isso pode desencadear uma reação alérgica tão forte que pode levar ao óbito. Ou para a respiração, tranca-glote, que a gente chama, que é a passagem do ar para o pulmão. Ou tem uma reação tão inflamatória sistêmica que tu fica chocado e pode ter que acabar em uma UTI e às vezes até evoluir para o ar. A indicação do especialista é que na desconfiança de qualquer desconforto mais forte proveniente da ingestão de um alimento, um gastroenterologista seja procurado. Se for o caso, o profissional vai indicar um tratamento com uma equipe multidisciplinar, que terá a tarefa de descobrir o alimento causador da alergia e como substituí-lo numa dieta balanceada. Aqui no estúdio nós continuamos conversando com o médico alergista Hélio Miguel Simão. E os contatos das nossas redes sociais estão aparecendo aí na sua tela, caso você queira participar com alguma pergunta sobre o assunto. Bom, doutor Hélio, a gente falou ali no outro bloco sobre os testes, né? Mas alergia alimentar tem como testar ou realmente é quando acontece alguma coisa errada, a gente passa mal, é que é a única maneira de perceber? É, o mais importante é o que o paciente conta. Por quê? Porque tem muitos mitos em relação à alergia alimentar. Por exemplo, às vezes a pessoa, ela ingere um alimento e acha que teve uma certa indisposição. Muitas vezes isso não é alergia. Isso é um quadro de dificuldade na própria digestão daquele alimento. Então, alergia é sempre um quadro agudo. Ou seja, o paciente ingere o alimento e imediatamente, de 15 a 30 minutos, inicia com o quadro. Que geralmente é na pele, mas pode comprometer outros sistemas. Por exemplo, o respiratório. O paciente vai apresentar quadro de rinite, ou falta de ar, ou um quadro gasto intestinal. Qual é a diferença, então, de um quadro alérgico leve para um quadro grave? Sempre que nós tivermos o comprometimento, o acometimento de dois sistemas, por exemplo, a pele e o respiratório, nós já consideramos anafilaxia. Anafilaxia significa que esse paciente pode vir a ter um quadro de edema de glote e choque. Isso já indica que ele precisa usar um dispositivo com adrenalina. Que no Brasil, hoje, nós não temos essa comercialização do dispositivo com adrenalina, mas se pode dar uma receita para o paciente, aquele familiar, se é uma criança, vai saber utilizar a adrenalina, que é o que vai salvar a vida dele. Porque antes se chamava choque anafilático, hoje nós chamamos anafilaxia. Sempre quando houver o comprometimento de dois sistemas, ou um sistema, e esse for o cardiovascular. Por exemplo, o paciente desmaia. Ele come determinado alimento e tem um desmaio. Aí o acometimento de um sistema, também anafilaxia. Em todas as outras situações, ele vai ter o quadro na pele, e mais um outro, por exemplo, respiratório ou digestivo. Sim. Imunomoduladores são aqueles tratamentos que mudam a resposta, ou seja, que modulam a resposta do paciente para aquela alergia. Então, existem vários tratamentos. O que nós utilizamos, nós alergistas, e no caso eu também atuo na pediatria, é a imunoterapia, que são vacinas específicas para aquela alergia. Por exemplo, o paciente tem rinite ou asma, e ele tem exames que comprovam essa alergia. Uma alergia ao ácaro da poeira, por exemplo. Então, ele vai fazer uma imunoterapia, vai fazer uma vacina específica com aquele extrato que vai combater aquele tipo de ácaro. Sim. Porque nós temos vários tipos de ácaros, então é preciso fazer o exame, que é um teste que se faz na pele ou no sangue do paciente. Eles têm a mesma eficácia, eles têm a mesma sensibilidade e especificidade. Você pode fazer na pele, que são testes, para ver cada tipo de ácaro, cada tipo de pólen ou pelo de animais. Neste sentido, pode funcionar bem, mas nós temos que utilizar testes adequados e também um tratamento adequado. Bom, essa foi a pergunta do Leandro Fischer, também de Porto Alegre. Ele perguntou sobre as vacinas e ele pergunta se tem no Brasil onde procurar e se o valor aproximado. Quer dizer, é um tratamento caro, como é que é? Bom, existem alguns centros aqui no Rio Grande do Sul, somente no Hospital Conceição, que é feita a imunoterapia pelo SUS. Esses tratamentos, eles dependem muito da qualidade da vacina, para que funcione bem. Então, o paciente, ele deve procurar um especialista, o alergologista, para que se faça um perfil, porque nem todo paciente tem indicação de vacina. Sim. Às vezes o paciente chega, ele tem interesse, mas ele não tem o perfil. Ou seja, ele deve ter uma alergia específica, porque muitos pacientes têm várias alergias, daí a vacina também não funciona. Sim. E ele deve, então, fazer esse perfil e ser avaliado pelo especialista. A Fernanda, do bairro Bela Vista, perguntou sobre o ar-condicionado, que a gente usa bastante nessa época do ano também, se ele ligado é bom para se proteger das alergias. Em relação ao ar-condicionado, a gente sempre recomenda que o paciente, se ele quiser, por exemplo, deixar o ambiente mais aquecido agora no inverno, que ele não deixe por períodos muito longos, certo? Porque isso pode prejudicar, inclusive ressecar muito o ar e desencadear uma crise. Então, o ideal é sempre que o paciente está num ambiente de ar-condicionado, que ele vá para um outro espaço, que seja uma transição entre esse espaço aquecido, mesmo o carro, por exemplo, desligar o ar-condicionado antes de chegar em casa ou antes de chegar em determinado local, e também trocar esse ambiente para que ele não tenha esse choque térmico, que é pior do que o próprio frio. Essa amplitude térmica ou na umidade. Bom, e quanto a hábitos de vida, de estilo de vida? Quer dizer, uma boa alimentação, os cuidados com o ambiente também, né? Isso ajuda bastante na qualidade de vida do alérgico, né? Certamente. Como nós falamos no início do programa, o alérgico, ele tem um terreno fértil que pode desenvolver ou não as alergias. Ele herda, né, esse terreno fértil. Isso nós chamamos, então, de genética. A epigenética é justamente o que tu está perguntando. É todos os fatores externos que podem piorar ou controlar esse quadro alérgico. Por exemplo, um paciente que já tem essa predisposição, tem o pai, a mãe alérgico, tem irmãos alérgicos, ele tem mais predisposição. Então, esse ambiente onde ele está deve ser um ambiente mais ventilado, com luz natural, ter menos móveis que acumulem poeira, menos tapete, cortina, carpete. Tudo isso acumula populações de ácaros. Sempre verificar se tem infiltração, às vezes ela não é visível, mas tendo um microclima para o fungo, onde tem mofo, nós temos ácaros e vice-versa, porque um se alimenta do outro. Então, ambientes mais amplos, arejados, e tudo isso acaba sendo um fator de prevenção. A alimentação, como tu colocou, ela melhora muito a imunidade. Então, alimentos orgânicos, alimentos que sejam in natura, a dieta paleolítica, que é aquela que recomenda o alimento no seu estado natural, menos processado. Então, isso vai levar a uma imunidade melhor para o paciente. Bom, doutor, e a alergia, ela tem cura? Ou ela tem a possibilidade dela ir melhorando à medida que o paciente for crescendo, ficando mais velho? É, a notícia é que a alergia, ela tem controle. E é muito importante que o paciente, ele se dê por conta que ele tem um quadro alérgico, porque ele vai fazer uma investigação e vai fazer a prevenção. Vocês sabem que tem muitos pacientes que utilizam muitas gotas nasais, sem indicação médica, uma automedicação. Isso pode levar a uma rinite medicamentosa, um quadro mais grave ainda do que aquela própria rinite dele. Então, todo o paciente, toda a pessoa que se sente alérgica, ela deve investigar e fazer a prevenção. Porque nós temos tratamentos que previnem e tem tratamento para a crise. Mas cada caso, ele deve ser avaliado. E esses tratamentos preventivos, a gente precisa divulgar, porque é isso que vai dar qualidade de vida para o nosso paciente. E o paciente que ele é alérgico, ele acaba tendo mais falta, se é criança na escola, se é um paciente adulto, ele vai faltar mais ao trabalho. Então, na verdade, a gente precisa dar uma qualidade de vida melhor para o paciente através da prevenção. Ok. Doutora Helio, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Panorama, esclarecendo aí as dúvidas dos alérgicos. Boa noite, eu agradeço o convite. Obrigada. Bom, e além das opções da medicina tradicional, a acupuntura é procurada por pacientes das mais diferentes patologias. Seja associada a outros medicamentos ou como única alternativa, os alérgicos também estão recorrendo a ela para atenuar os efeitos da doença. Para a Lira, a acupuntura não é bem um tratamento alternativo. É praticamente o único que pode fazer. Aos 20 anos, ela foi diagnosticada com glaucoma, o que impede o uso de corticoides. Estes são os principais medicamentos usados em crises de vários tipos de alergia. E ela tem alergias alimentares e também respiratórias, além de sensibilidade a vários outros medicamentos, o que causa incômodos constantes e situações graves em crises. É um sintoma, assim, todos e mais alguns, porque me ataca o ouvido, eles não colocam que ataca o ouvido, eles não colocam que ataca a garganta, coriza, dor nos olhos. Ela começa com dor nos olhos e aí não é o glaucoma, é a rinite. E eu ainda tenho sinusite alérgica junto. Pois os benefícios da acupuntura, geralmente associado ao tratamento da dor, também são comprovados para as alergias. Pesquisas feitas na Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá têm resultados consistentes sobre o tratamento de pacientes com rinite alérgica e asma em adultos. Também há indicações para urticária crônica e dermatites atópicas. O princípio é modular e equilibrar as funções do corpo e do sistema nervoso vegetativo. Quando você faz um estímulo local no nariz, você pode estar melhorando a função imune da pessoa indiretamente, pode estar equilibrando a atividade simpática e parasimpática de vasos sanguíneos, por exemplo, da região nasal, aliviando a congestão nasal, a sensação do nariz trancado. E algumas outras alterações que é difícil falar de forma rápida, mas que tem relação direta e indireta com a modulação da alergia. Há mais de 10 anos, para a Lira, o dia de fazer a acupuntura representa o começo da semana, porque é quando se sente melhor. A única alternativa que eu tenho é a acupuntura. Eu não posso soltar uma quarta-feira. Quando eu sair daqui, eu me sinto com mais energia, me sinto com mais força, com mais equilíbrio, com mais a respiração fluindo melhor, já consigo dormir melhor. O município de Porto Xavier, na região das Missões Jesuíticas, está localizado nas margens do Rio Uruguai e tem fronteira fluvial com a Argentina. A atual administração vem lutando para implementar os free shops e também pela construção de uma ponte internacional que faça ligação com o país vizinho. Porto Xavier é o nosso assunto no Fala Município de hoje. Prefeito Vilmar Kaiser, de Porto Xavier, região das Missões, quase fronteira com a Argentina. Boa noite, prefeito. Prefeito, qual é a principal ação que o senhor pretende implantar no município? Boa noite. Realmente, para nós, é uma alegria participar novamente. Já fui prefeito duas vezes, agora é terceiro mandato. Voltando para retomar alguma coisa que a gente deixou pendente na outra administração. Uma é a questão dos free shops, que nós estamos agora atrás para ser implantado no município, que isso vai dar um ganho muito grande para toda a região, região das Missões, região também da Argentina, que poderá vir comprar nos free shops no Brasil, que é Porto Xavier, né? Assim como nós, também os outros municípios que estão contemplados com os free shops. A gente imagina que no ano que vem isso vai estar funcionando já, porque a Receita Federal está implantando o software para que se consiga implantar em todo o país. Então, esse é um dos gargalos que nós temos e nós queremos implantar. Outra questão é referente a ponto internacional, que nós estamos também na luta há muitos anos já. O município nosso, juntamente com a região, necessita de uma travessia para ligar o nosso país com a Argentina na região das Missões e Missionas na Argentina. Então, esse é um dos assuntos também que a gente tem trabalhado muito para que saia do papel. Agora nós temos um viés diferente, onde seria uma ponte turística, mais ligada ao turismo religioso, né? Onde a gente tem a ligação jesuítica com os povos do Brasil e Argentina. Então, está se trabalhando com o Ministério do Turismo para que nós consigamos recursos para isso. Inclusive, estamos com a agenda já pré-agendada com o Papa, já que ele é dessa linha jesuítica, né? É missionário, onde nós precisamos do apoio do Papa, já que ele é argentino. Então, nós precisamos do apoio dele também para nós, de uma vez por todas, fazer essa ligação física através de ponte entre o Brasil e a Argentina. Qual é o balanço que o senhor faz desse... é o início de gestão ainda, mas qual é o balanço que o senhor faria? É muito difícil no momento, na situação econômica do país, o Estado também com dificuldade. Nós estamos fazendo o dever de casa. A gente já tem experiência de administração, então, o que a gente pode economizar, inclusive, de... a gente segurou para nomeação de secretários, inclusive o meu vice-prefeito está de secretário da Fazenda, de secretário da Administração. A gente também está assumindo mais tarefas que seria de algum servidor. Então, o prefeito e vice, na realidade, estão fazendo coisas que seria de alguma outra pessoa, para poder nós economizarmos e não termos dificuldade, inclusive, de pagar a folha do pessoal até o final do ano. Estamos agora já prevendo pagar metade do 13º agora para fim de julho. Isso faz com que também a administração municipal tenha... economize e faça o pagamento na metade do ano, da metade, e depois não tem tanto valor para pagar no final do ano, que é o 13º, que é a obrigação de todos nós. Agora, qual é a principal dificuldade, prefeito, que vocês têm encontrado, embora seja início de gestão, mas qual foi o primeiro problema que se apresentou? A dificuldade é a busca de recursos. Estão fechadas as torneiras, tanto no Estado, principalmente, o Estado não nos alcança nada, inclusive, está devendo para os municípios. Muita coisa pendente de repasse de saúde, de outros programas de assistência social. O governo federal também, você encaminha projetos e também tudo meio trancado, né? Então, essa é a grande dificuldade. Eu acho que, devido à situação econômica que está, situação política, enfim, está tudo, assim, engessado, parece. Então, é a grande dificuldade. Como eu disse, dificuldade de recursos, então nós temos que ter os pés no chão. Nós temos que trabalhar com os nossos recursos para não termos problema financeiro até o final do ano, porque nós temos que fechar a gestão. No final da sua gestão, o senhor gostaria que o seu mandato fosse reconhecido com o que marca? Eu acho que nós temos que fazer a infraestrutura. Já que nós temos que, a questão da cidade, nós vamos ter os free shop a partir do ano que vem, provavelmente, isso vai dar uma visitação de muita gente da região para comprar nos free shop. Em vez de tu ir lá no Uruguai, por exemplo, comprar em Ribeira, você poderá comprar ali no nosso município, que vai ser também livre comércio, né? Com isenção de impostos. Então, a gente está trabalhando na infraestrutura e eu acho que é o principal assunto que nós vamos deixar a cidade em melhores condições para o próximo prefeito, que vai me suceder. Muito obrigada, prefeito. Sucesso lá na sua gestão. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. E a gente, com certeza, vai trabalhar para deixar a marca da nossa gestão mais uma vez. Já foi marcado em 2005 a 2012. E agora, voltando, a gente quer também deixar a marca, porque a gente acha, sim, que esse é um legado que fica para a comunidade. Não é para nós, mas a comunidade precisa e a gente está trabalhando nesse sentido. E mais uma vez, a TVE é tema de monografia de conclusão do curso de jornalismo. Dessa vez, um formando da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS analisou o caráter público de um programa da TV Educativa. A análise do programa TV Repórter serviu como base para a monografia de Juliano Zarembeschi. O papel da TV Pública foi apresentado conforme a evolução das diversas leis que regem o setor. O estudante analisou sete edições do programa e confirmou o caráter público do produto jornalístico da emissora. Eu acho que a televisão pública tem uma preocupação com a programação que vem primeiro à questão da qualidade daquilo que é produzido, em detrimento da audiência. A audiência é um fator relevante, afinal de contas os programas precisam ser assistidos, mas eu acho que a questão primordial dos programas de uma televisão pública é a qualidade daquilo que é produzido. Foi isso que o Juliano fez durante esse semestre, colocando características na TV Pública em cima de um programa e fazendo análise para concluir então que neste caso, no programa TV Repórter, se cumpre a função de uma TV Pública através desse programa. Essa é a importância desse trabalho que o Juliano realizou. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta sexta-feira. E o que sai da mistura da erva mate gaúcha com o pão de queijo mineiro? É daqui a pouco. Vamos à previsão do tempo para sexta-feira, que apesar de ainda registrar geada em grande parte do estado, no amanhecer, terá mais um dia de sol forte, como nós podemos ver no nosso mapa. As temperaturas ainda seguem baixas, as mínimas seguem abaixo dos 10 graus em todo o estado e ainda faz bastante frio, mas elas estão em elevação, viu? O final de semana deve ser de temperaturas bem mais amenas do que foi registrado lá no início da semana. Vamos ver como ficam os termômetros em algumas cidades amanhã? Aqui na capital, mínima de 7 e a máxima de 18 graus. Mesma mínima prevista lá para Rio Grande, onde a máxima deve chegar aos 16. E em Alegrete, mínima de 8 e máxima um pouco mais alta de 19 graus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acompanha algum social media, formador de opinião ou influenciador digital? Eles são populares na internet e a atividade já virou até profissão. Curtidas, likes, compartilhamentos, o importante é ser original e ter seguidores, muitos seguidores. A UPF TV, a nossa parceira na região norte, preparou uma reportagem sobre esses personagens da era digital. Uma foto postada nas redes sociais, várias curtidas e pronto. Esse é o primeiro passo para se tornar um influenciador digital. Qualquer pessoa que está na mídia, em mídias sociais, influenciando de alguma forma. Seja de uma forma paga, alguns recebem para isso e outros vão pelo coração mesmo, vão pelo intuito de ajudar pessoas. Franciele compartilha um pouco da sua rotina nas redes sociais. Hoje, ela tem cerca de 31 mil seguidores. Ele está um pouquinho assim dos chás, das comidas, dos treinos, dos exercícios. Então, ali eu consigo passar um pouco do que eu faço, né? Mais diretamente assim. Mais do que ter conteúdo para alimentar as redes, é preciso ter credibilidade. Franciele ainda não usa as plataformas digitais como fonte de renda, mas essa pode ser uma consequência do futuro. Hoje está se tornando uma profissão, né? Influenciador digital. Então, as pessoas estão ganhando para fazer isso. Então, eu já tenho a minha profissão, eu já sou formada há seis anos. Eu vejo que ainda não, eu não consigo fazer só isso. Eu não posso fazer só isso. Alex é conhecido como Gordo Fitness. No Instagram, com humor, ele dá dicas de como emagrecer de forma saudável. Eu tento levar meu Instagram, tanto a minha vida como mais humor, para ficar as coisas um pouco mais fáceis. Eu acho que é por isso que a galera gosta, sabe? As coisas têm que acontecer naturalmente. Assim como esse monte de seguidor, meio natural, eu acho que nada não pode ser forçado, porque não é legal as coisas quando tu força. Então, assim, eu ganhei uma bebida e depois eu postei que eu estava tomando a bebida e dessa semana a menina tomou a bebida e me marcou na bebida. E marcou a empresa que me mandou a bebida também, sabe? Então, e falou muito bem do produto. Então, é legal, sabe? Dicas que ajudam, mas é preciso ter um acompanhamento de um profissional da área. Não existe uma receita de bolo nem para emagrecimento, nem para felicidade. Cada pessoa é única, é genuína e ela tem que viver o que é dela. Eu tenho que ter sempre um filtro, um senso crítico, desenvolvendo um senso crítico. Eu vou seguir aquela pessoa porque ela me inspira, ótimo, mas eu também não posso deixar ela me dominar. Eu tenho que fazer o que eu achar melhor para mim. Apenas uma correção. Essa matéria que você assistiu é da TV Univates, a nossa parceira no Vale do Taquari. Final de semana está chegando e se você ainda está em dúvida do que fazer, a nossa agenda cultural está chegando recheada de sugestões para você curtir pelo Estado. Confira. Programação da nossa agenda para este fim de semana. Nos dias 22 e 23 de julho, acontece a Feira Estadual de Artesanato em Dois Irmãos. Uma das maiores feiras do Estado com produtos variados. De 22 a 25 de julho, tem a Festa da Colônia em Flores da Cunha. Um dos mais tradicionais eventos da Serra Gaúcha, com homenagem aos imigrantes italianos, colonos e motoristas. E por falar em motoristas, dia 23 vai ter a festa dedicada a eles, em Guarani das Missões, junto à 14ª edição do Porco no Rolete. E para fechar a agenda, tem a mostra da Boia Campeira, dia 3 de agosto, em Passo Fundo. O tradicional pão de queijo mineiro vai ganhar um tempero bem gaúcho. É que a Universidade de Passo Fundo está pesquisando o uso da erva mate na receita do prato. Quem mostra os detalhes é a UPF TV, a nossa parceira no Norte do Estado. O que tantos tubos de ensaio tem a ver com o famoso pão de queijo? Nesse caso, tudo. É que um projeto do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos aqui da UPF está tentando usar as propriedades medicinais da erva mate neste típico salgado brasileiro. É que talvez pouca gente saiba disso, mas a erva mate tem capacidade oxidante, o que significa que isso ajuda a prevenir doenças. E não só antioxidante, mas também anticolesterolêmico. Ela tem já resultados importantes em processos inflamatórios. E aí, a erva mate nos possibilitando saúde, é muito importante que nós façamos estudos para o reconhecimento dessas características funcionais e para que a gente possa informar a população sobre o seu uso seguro. Sabemos hoje que existem muitas substâncias que a população usa, mas ela não tem ciência de como usar. O projeto já foi aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento em Tecnologia do Rio Grande do Sul. Inicialmente, nós trabalhamos com tipos de extração, buscando o extrato da erva mate que realmente tem um potencial funcional que possa depois trazer benefícios para a saúde dos consumidores. E agora nós estamos trabalhando com a microencapsulação, que seria o quê? Seria a proteção desse extrato. Esse extrato é vulnerável à temperatura, a pHs ácidos, pHs básicos. E essa microencapsulação vai atuar como uma proteção desse extrato, para que esse extrato, depois, quando adicionado ao produto, a um outro alimento, ele realmente apresente funcionalidade, que realmente traga benefícios para o consumidor. Por enquanto, o pão de queijo de erva mate está só na teoria, mas a tendência é que saia do papel em breve. Quando isso acontecer, vai ser batizado como pão de queijo gauchinho. Hoje você certamente recebeu muitas mensagens de amigos próximos ou mais distantes falando sobre a importância da amizade, né? O Dia do Amigo é comemorado em muitas datas diferentes pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Mas cada vez mais, o dia 20 de julho está se estabelecendo como o dia oficial de celebração. E apesar da gente saber que não precisa esperar o dia certo para comemorar, vamos saber com a Dalva Bavaresco como a amizade verdadeira está sendo brindada na noite de hoje. Olá, Dalva, onde você está? Olá, Fernanda, boa noite a você, boa noite a todo mundo de casa. Eu falo do viaduto da Borges de Medeiros. Vim aqui para o centro de Porto Alegre, para um barzinho, onde vários amigos estão aproveitando a data para se encontrar, fazer um brinde de amizade, como você falou. Mas muitos deles nem sabiam que era Dia do Amigo. O Tiago, por exemplo, aqui do meu lado. Tiago, boa noite. Descobriu hoje pelas redes sociais, então, que era Dia do Amigo. Descobri pelo WhatsApp, recebendo WhatsApp pela manhã. Ainda não tinha a mínima ideia que era Dia do Amigo hoje. Tiago, conta para a gente que tipo de programa é ideal para fazer com um amigo, para ti. Uma boa cerveja, uma boa conversa, dia a dia. Sempre bom estar perto dos nossos amigos. Vamos aproveitar para fazer um brinde, então, a essa amizade? Ele que está acompanhado do Guilherme, veio aqui aproveitar a noite. Hoje um pouquinho mais quente, temperatura, ajudando um pouco também em Porto Alegre. Aqui do outro lado, a gente tem uma mesa com três amigas, duas irmãs, na verdade, e também uma amiga. Cristiane, a gente conversava sobre o que significa um amigo para ti, né? O que é um amigo? Ah, uma amiga é aquela que toma um chimarrão todo dia no fim da tarde, conversa sobre a vida, discute sobre tudo que é importante na vida, assim. Para mim é isso. Letícia, para ti o que é e que tipo de programa não pode faltar e por que é importante sair com os amigos? Eu acho que as amizades, elas são importantes porque a gente se permite viver uma vida que não é a nossa, né? As experiências do outro que a gente troca, que a gente conversa, que a gente se percebe, nos permite refletir coisas que a gente não tem, assim. Principalmente na situação social que a gente vive, de retirada de direitos, a gente se encontrar, se fortalecer, ver os nossos pares, faz muita diferença, assim, para a gente construir a nossa humanidade. Redes sociais ajudam bastante também, Cristiane. Como é que é para ti? Sim, com certeza. Estar longe e aí poder ver o que a pessoa está fazendo, onde ela está, sempre é bom. Muito bom. Com certeza. Tecnologia, ajudando a manter os amigos, então. Obrigada, meninas. Para encerrar, a gente vai conversar com uma outra mesa que está aqui atrás. São três amigos, um deles, Canino. Eu converso agora com o Cristiano. O Cristiano que é casado, né? E conversava comigo sobre a importância da amizade também dentro de um relacionamento, né? Por quê? Ah, o casamento é um contrato social, né? Enfim, amizade é tudo, né? Se não for amigo, não vejo muito como ser diferente, né? Tem que ser amigo. E o que dizer sobre o melhor amigo do homem? A gente está aqui com o Pingo, que está tomando sua água. Cerveja. É, a cerveja canina, ele está tomando. E é o meu melhor amigo, né? É quem me entende, é quem eu faço as minhas confissões. Enfim, é o meu melhor amigo. Então a gente aproveita para fazer um brinde de amizade, de qualquer forma que seja. É, é isso aí. Saúde aos amigos de caninos ou, enfim, de matrimônio. É isso aí. Saúde. Obrigada, uma boa noite para vocês. É isso aí, gente. Então, feliz dia do amigo a todo mundo que está aí em casa. A você também, Fernanda, feliz dia do amigo. E a gente tem aí uma confusão de datas, né? Dia 18 de abril também é considerado dia do amigo. Dia 30 de julho, algumas pessoas também consideram. Então, se você perdeu o dia de hoje, ainda pode fazer, aproveitar um pouquinho no dia 30 de julho, que é comemorado em outros países também. Fica a dica então, Fernanda, é com você. Ok, Dalva, boa noite. Obrigada. Bom, e você fica agora com o Debate TVE, que hoje discute a política de cotas. Nós encerramos com imagens do nosso colega Arsênio Duarte, das comemorações do dia do amigo no asilo Padre Cacique, em Porto Alegre. O Panorama volta amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. E a próxima noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.